Bom, boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Vou dividir aqui com vocês. Todo mundo está vendo e ouvindo? Alô, pessoal, todo mundo está vendo e ouvindo? Ninguém me responde? Deixa eu ver aqui. Estão ouvindo? Vi pelo chat que estão ouvindo. Está bom. Então, todo mundo está vendo também a minha tela, as transparências? Ok. Então, está bom. Então, vamos começar. Espera aí. Então, vamos começar. Então, recapitulando da última vez, a gente se perguntou. A gente tinha visto o que? O primeiro problema cosmológico, o mais importante é o problema da singularidade inicial, que é um ponto onde você não tem física nenhuma. Você não sabe o que fazer com aquilo. não entende aqui, não dá para entender o que acontece ali, né? E a própria realidade geral apontando para os seus próprios limites, né? Então, aí a gente viu que deveria ter um dos problemas do modelo cosmológico padrão. Tem uma outra questão, que é por que o universo é, em larga escala, tão homogêneo e isotrópico, com pequenas perturbações dessa homogeneidade. Isso também é uma outra questão, porque as equações já se permitem um monte de outras soluções muito mais complexas. E aí, depois, aparecem três outros enigmas que são importantes caso a gente imagine que o universo teve um começo. Se a gente imagina que o universo teve um começo, aí aparecem três outros enigmas, que foi o problema do horizonte, que eu expliquei para vocês, das coisas não terem tido contato causal na época que a radiação de fundo se formou e ela tem a mesma temperatura em todas as direções. O segundo problema da planeza, né? Por que a densidade hoje do universo, densidade de energia do universo, que é tão perto da densidade crítica, que é um ponto bem especial. E o terceiro é como a gente pode descrever a formação de estruturas do universo por uma teoria causal, se todas elas, no passado, eram bem maiores do que o raio de causalidade, o raio onde as coisas podem ter interconexão causal, onde podem trocar sinais, era menor do que essas próprias escalas. Aí vimos que, no caso do universo ter tido um começo, são três enigmas que podem ser relacionados por uma fase inflacionária, uma fase primordial no passado, onde o universo foi muito acelerado, teve uma aceleração muito poderosa, quase exponencial, de tal forma que esses problemas poderiam ser resolvidos. aí eu falei para vocês, mas e se o universo não teve um começo? Ou seja, digamos que a gente consiga resolver o problema da singularidade e o universo teve uma fase anterior, que a gente ainda não... essa fase de expansão, o que aconteceria? Aí eu argumentei para vocês que, nessa situação, todos esses enigmas que foram colocados, simplesmente não se colocam. e aí a pergunta natural é, pô, mas por que as pessoas não fizeram isso desde o começo? Por quê? Foi o que eu tentei explicar para vocês, porque num modelo... É, o que aconteceu? É, o que aconteceu? Eu tava com a luz... Por quê? Ué, o computador travou. Eu não tô conseguindo andar com ele. Eu vejo ele, professor. Não, foi, agora foi, agora foi. Mas se você puder mudar para a Lei de Pontes, por favor... Sim, vamos dar, vamos dar. É porque agora que eu vou começar a apontar mesmo. Então, como eu argumentei com vocês, se você tá dentro da realidade geral, e só dentro da realidade geral, pra que o universo evite uma singularidade dessa maneira aqui, então o universo tá contraindo, mas ele não vai pra singularidade, ele tem que fazer essa volta aqui, né? Isso aqui é o fator de escala com o tempo, ele tem que fazer essa volta. Pra isso acontecer, em algum momento, o H ponto tem que ser maior que zero, porque ele tem que... O H tem que ir de zero, o H é zero. O H é a derivada... O H é a derivada do fator de escala, né? Então aqui, obviamente, o H é zero, porque a derivada do fator de escala aqui é zero, é o mínimo, né? Então o H vai de zero até um número positivo. Então, em algum momento aqui, o H ponto tem que ser positivo. E pro H ponto ser positivo, implicaria, se a densidade de energia é positiva, como a outra equação de frio de uma testa aqui, então implicaria numa pressão muito negativa, menor, mais negativa em módulo, quer dizer, mais negativa que o próprio H, entendeu? Ou, em outras palavras, que é uma pressão extremamente negativa com o módulo dela maior que o H, que é a densidade de energia. E isso, esse tipo de fluido ou de campo, não existe, a gente não conhece na natureza. Um campo que tenha essa pressão tão negativa. Um campo que tenha uma pressão negativa, mas que seja só menos um terço de H, e existem vários exemplos, os exemplos que eu passei para vocês na última aula, falando dos campos escalares inflacionários, o famoso INFA. Mas essa pressão negativa tão radical, não tem os exemplos. Então as pessoas meio que deixaram isso de lado, tinha um problema de instabilidade também, mas, com o tempo, as pessoas foram vendo que, por exemplo, com correções quantas, a relatividade geral, esse problema aqui do H ponto poderia ser resolvido, porque essa equação aqui é válida na realidade geral, mas se você tem correções quantas, essa equação não vai ser mais válida. E aí você pode ter correções importantes e haver esse momento onde você tem um ricochete. O problema da instabilidade também foi resolvido em trabalhos subsequentes. A gente viu que os problemas usuais, primeiro, do horizonte, se resolve, porque se o universo teve um tempo infinito anterior, então tudo teve já contato causal. O problema da planeza também se resolve, e a ideia pictórica é que quando você está na fase de contração, o raio de Hubble decresce muito mais rapidamente que o próprio universo. E o raio de Hubble é o que a gente pode ver do universo. É como se a nossa lente que examina o universo estivesse cada vez pior, ou seja, a gente só vê cada vez um pedaço menor do universo. É como se a gente estivesse olhando só essa pequena porçãozinha do universo. Então, ele vai aparecer cada vez mais plano para a gente. Aí, quando ele cresce de novo, a tendência é exatamente essa lente cada vez mais pegar uma parte maior do universo. Só que a gente expandiu muito menos de tudo que a gente encontrou no passado. E, finalmente, aqui é aquela questão da formação de estruturas. Então, você tem aqui. Essas são as escalas de inomogeneidade que a gente vê no universo. Escalas da galáxia, que é da ordem de centenas de dezenas ou centenas de milhares de parsec, até milhões de parsec, ou milhares, bilhões de parsec. São escalas que a gente observa hoje. Elas, no passado, ficaram maiores que o raios de Hubble, maiores que a escala de causalidade do universo. Mas, se você tem uma fase anterior de contração, elas, de novo, ficaram menores que o raios de Hubble. Ou ficaram inseridas no passado remoto dentro do tamanho causal do universo. Então, você poderia pensar em uma teoria física que pudesse explicar a origem dessas estruturas no universo. E a gente vai ver isso na última aula. Então, um modelo que resolve o problema da singularidade, que tem uma fase anterior, o universo teria uma fase anterior, a fase de expansão que hoje a gente observa, ficaria, como é que eu vou dizer, ficaria resolvido. Todos esses enigmas nem se colocam. Então, agora, o que eu fiquei fazendo de ver nessa aula agora, não é a penúltima aula, é como é que são esses modelos, de onde eles vêm. Esses modelos podem vir, voltando ao assunto, o problema da singularidade, a gente já falou um pouquinho sobre isso, que todos os modelos de Friedman contêm uma singularidade. Esse foi uma das razões que o Asta rejeitou a solução de Friedman no começo, mas, depois que ele foi obrigado a aceitar essa solução, ele, então, disse que é a própria realidade geral apontando para o seu próprio limite de aplicabilidade, que deveria haver nova física aí, e essa nova física pode ser de várias maneiras, são acoplamentos não tradicionais entre os campos de matéria e o campo gravitacional, porque a teoria de Einstein ela supõe certos acoplamentos mais naturais, digamos assim, que são acoplamentos que quando você vai para aqueles referenciais em queda livre muito pequenos, você recupera a relatividade restrita. agora, você pode pensar em acoplamentos onde isso não acontece, você estaria violando esse tal princípio da equivalência de Einstein, ou você pode ter extensões da realidade geral através de modificações das suas equações e também efeitos quânticos, você vai se manter na realidade geral, mas quando o universo está muito pequeno, efeitos quânticos começam a ficar importantes, a gente sabe que a mecânica quântica é bem relevante para o diminuto, para o microscópico, então, quando você está numa situação onde o universo está muito concentrado em pequenas escalas de distância e de espaço, toda a matéria está ali concentrada, a gente viu até que até os nucleons não são estáveis e fica tudo separado em prótons, neutros, e até antes disso em quarks livres, então, é de se esperar que deva acontecer aí efeitos quânticos importantes que afetem a própria relatividade geral, que é uma teoria clássica, a relatividade geral é uma teoria clássica, então, efeitos quânticos poderiam ficar importantes e a gente teria que pensar numa relatividade geral quântica já, uma teoria quântica para a relatividade geral, para tentar entender o que está acontecendo aí, então, isso também é uma possibilidade que é uma possibilidade muito natural, porque os efeitos quânticos já resolveram vários problemas na física, por exemplo, quando você, o problema dos átomos, quando você, os átomos já eram considerados absurdos, do ponto de vista clássico, porque se você tem o átomo pensando como sendo elétron girando em torno do núcleo, se você tem elétron girando em torno do núcleo, eles elétron irradiam, eles vão perder energia e eles cairiam no núcleo, então, dentro de uma visão clássica, os átomos seriam instáveis, isso se resolve através da mecânica quântica, onde se mostra que os níveis de energia dos elétrons, os níveis orbitáveis elétrons são quantizados, eles não podem, tem um estado mínimo de energia que ele não pode descer dali. Também, as divergências que acontecem no eletromagnetismo clássico, se você vai chegando perto de um elétron, um campo eletromagnético tende para o infinito, isso foi resolvido com a eletrodinâmica quântica, então, efeitos quânticos sugerem que já resolveram vários problemas de infinitos em outras forças da natureza, podem resolver esse problema aqui. Então, é uma abordagem muito sensata e muito útil para abordar esse problema aqui, já que ela teve tanto sucesso em outras áreas da física, pode ter sucesso aqui. O problema é que, para a cosmologia, é que existe uma questão muito séria que envolve até uma coisa que eu falei logo na primeira transparência de vocês na primeira aula. Será que uma teoria quântica para a cosmologia faz sentido? Será que isso faz sentido? Bom, muitos de vocês estão, provavelmente, aprendendo a teoria quântica agora, e quando a gente aprende a teoria quântica, a primeira visão da teoria quântica que é dita para nós, que é a primeira visão histórica que vingou no primeiro momento da história da teoria quântica, é a visão de Copenhagen, a visão liderada pelo Bohr, Heisenberg e tantos outros. Copenhagen porque o Bohr era dinamarquês, ele era o líder dessa visão. Então, para quem está vendo a mecânica quântica, a gente está aprendendo, para quem já viu já sabe disso, que dentro dessa visão de Copenhagen, os fenômenos, na mecânica quântica, o que existe são potencialidades, você tem potencialidade, um determinado observável, uma medida de nível de energia, pode ter esse valor, aquele, aquele outro e tudo mais, né? Mas tem só essas potencialidades, as coisas só ganham um aspecto de fato concreto quando um observador clássico com seu aparelho de medida clássico faz uma medida sobre o sistema quântico. É a partir daí que emerge um desses valores e ele, e um desses valores se torna um fato concreto que surge a partir de uma medida com um aparato e um observador clássico. Então, dentro dessa visão de Copenhagen, o mundo quântico é um mundo simplesmente potencial, abstrato. A realidade objetiva só surge, ou seja, os números de fato só aparecem quando você faz uma medida concreta em cima do aparelho quântico, em cima do sistema quântico, e um dos possíveis resultados para esse sistema, de uma medida que você vai fazer, pode ser de energia, pode ser de posição, de várias coisas, vai emergir e aí, uma vez que você fez isso, esse resultado é um fato concreto. e aí, a interpretação de Copenhagen vem com a ideia de colapso, da função de onda quando você faz essa medida e tudo mais. Então, essa visão que vocês, a primeira visão que vocês aprendem de mecânica quântica, ela precisa de domínio clássico, onde residem os observadores clássicos, que somos nós. Mas, se você está quantizando o universo inteiro, o universo inteiro, nós mesmos estamos dentro do universo, nós estamos dentro do universo, quem são os observadores clássicos, então, se todo o universo está sendo quantizado? Não tem nada fora do universo, está tudo sendo quantizado, onde estão esses observadores clássicos? Não tem observador clássico, então, como é que fica, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai prosseguir nisso? não é? Então, dentro da interpretação de Copenhagen, a gente fica parado, isso é uma frase do Einstein, eu vou ler agora, essa frase é minha, dentro da interpretação de Copenhagen, a gente tem uma parada, se você adota a interpretação de Copenhagen como a interpretação da mecânica quântica, você não tem como sair, a apologia quântica não faz sentido. e aí é o momento onde, aí sim, a frase do Einstein toma muito sentido, que ele dizia, uma das críticas à mecânica quântica, a teoria quântica contemporânea, que é essencialmente essa teoria de Copenhagen, se constitui como uma formulação ótima para certas conexões, explica muito bem muitas coisas, a gente consegue fazer muitos cálculos, mas ela não oferece nenhum ponto útil de partida para desenvolvimentos futuros, ou seja, é uma coisa que fica estancada ali e você não pode ir além daquilo que está dito dentro das intervenções de Copenhagen, e aí a economia quântica não faria sentido. Mas, ainda bem, existem formulações alternativas para a teoria quântica que descrevem todos, descrevem todos, todas as experiências que hoje a gente vê na natureza, mas elas permitem serem aplicadas para a cosmologia, elas permitem extensões. Uma delas, a teoria de vários mundos, foi, inclusive, formulada para tentar ser uma teoria quântica que pudesse ser aplicada à cosmologia, a motivação dela foi essa mesmo, e ela é muito ligada com essa formulação de histórias consistentes. Tem outras teorias, tem várias formulações também, por exemplo, essa formulação de colapso espontâneo, é uma formulação onde a equação de Schrödinger, que vocês aprendem, ela é válida em várias situações, mas, assim, quando você chega numa situação de observação, ela é muda, ela ganha termos não lineares, e aí, aquele tal colapso da função de onda pode ser descrito dinamicamente, dentro da teoria. E tem essa formulação de De Broglie bom, que é que eu utilizei mais aqui numa coisa, só um minutinho, por favor, uma coisa aqui, peraí, peraí, então, aí tem essa formulação de De Broglie bom, que também foi formulada para ser uma alternativa a essa formulação aqui, que ela dá conta de todos os fenômenos quânticos, e ela pode ser estendida para a aplicação do universo. Bom, você faz fenômenos quânticos com essas outras aqui, tá? E tem muita literatura sobre isso. e eu já trabalhei com algumas dessas outras aqui, e dentro da minha experiência, a teoria de Broglie bom é que, para mim, é a mais simples, é que dá os resultados mais diretos, e por isso que é a que eu tenho mais utilizado. Embora essas outras tenham lá os seus méritos, essa aqui é a que permite resultados mais simples e mais imediatos, ao meu ver, bastante consistentes para uma teoria quântica do universo. Então, vamos seguir adiante, vamos ver, eu vou tentar falar para vocês de que é, como é que é essa formulação quântica. Repara, tudo isso é necessário. Se a gente quer realmente dar uma, colocar aí uma visão quântica para aquele começo do universo, esse é um problema que a gente tem que abordar, não pode esquecer. então, eu tenho que falar disso para vocês, que é um pouco da própria fundamentação da teoria quântica. Então, é legal que a cosmologia, por ela ser uma área da física bastante especial, ela acaba influenciando nos fundamentos de todo o resto da física, inclusive da própria teoria quântica, e isso é o que faz dela uma área tão atraente para todos os físicos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa de Braulibon, eu poderia falar sobre outras, inclusive já dei um curso sobre todas elas aqui, mas claro que eu não posso falar sobre isso aqui, eu vou focalizar só nesse aspecto aqui, quem estiver interessado, eu tenho vários artigos falando sobre as outras, as comparações, vocês podem lá ver, vamos falar sobre essa, tá? Só um minutinho. Só um minutinho, vou fechar uma porta aqui. desculpei que tinha uma porta aberta, acho que estava me atrapalhando, pelo menos a mim estava me atrapalhando. bom, então, não sei se vocês conhecem o John Bell, é um cara extremamente importante para a mecânica quântica, foi o cara que descobriu as famosas desigualdades de Bell, que é talvez um dos resultados mais impressionantes da física do século XX, mas ele apresenta a TV de Braulibon da seguinte maneira, ele fala, a cinemática do mundo, o mundo que a gente vive, o mundo que a gente está analisando, nessa visão ortodoxa, a visão ortodoxa é a visão de Kopenhagen, é dada por uma função de onda, vocês já aprenderam a função de onda para a parte quântica, e variáveis clássicas, variáveis que têm valores, que são aquelas das medidas, que a gente faz medidas para a parte clássica. Então o sistema é descrito pela função de onda e pelas variáveis clássicas, que é o resultado da medida. Essas variáveis clássicas são, de certa maneira, macroscópicas. Isso não é dito de maneira muito explícita ou precisa. A dinâmica também não é formulada de maneira muito precisa. Ela tem a equação de Schoeninger para a parte quântica e uma mecânica clássica para essa parte clássica e receitas de colapso para essas interações. Quando a gente faz uma medida, a função de onda colapso, vocês também já devem ter visto isso. E aí, segundo Bell, isso me parece que a única saída para uma precisão nessa descrição dual psi e x, nessa kinemática dual psi e x, é omitir completamente essa separação matreira e deixar ambos, psi e x, se referirem ao mundo como um todo. Não uma parte a quântica, outra parte ao clássico, mas ao mundo como um todo. Então, essas variáveis x aqui, elas não deveriam estar só confinadas num vago mundo macroscópico, mas deveriam se estender para todas as escalas. Dito isto, se o x vai se estender a todas as escalas, então, a gente sabe que existe uma equação de Schrodinger para psi. Então, a gente tem que dizer qual é a equação para o x. Essa não existe na formulação de Copenhagen. existe a equação para o psi, mas a equação para o x, que também vai descrever uma variável quântica, não tem. Então, o De Broglie já tinha pensado nisso, ele fez uma formulação que é bastante legal. Eu não sei, bom, vocês não precisam entender com todo detalhe o que eu vou falar agora. mas é só, vocês precisam entender só uma coisinha final que é o que eu vou usar para a cosmologia. Mas vamos ver, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, para o De Broglie, aqui, essa aqui é a equação de Schrodinger, que vocês já viram, não vai julgar nada na universidade. E agora, a equação para o x é essa equação aqui, onde o momento, que é mx ponto, isso, em particular, não é relativística, depois você pode estender isso para campos numa boa. É o gradiente da fase da função de onda. E por que eles entenderam assim? Porque se você pegar essa equação de Schrodinger, que é uma equação complexa, se você escrever o psi na forma polar, é uma equação complexa, você chega nessas duas equações aqui. Essa é uma equação de conservação de probabilidade que vocês conhecem. E essa equação aqui, para quem já viu mecânica clássica, é muito parecida com a equação de Hamilton-Jacobb. Se você impõe isso aqui, e se esse termo aqui é praticamente desprezível, você chega na teoria clássica. Então, o que o De Broglie e o Bon viram, pensaram? Se eu imponho essa equação aqui, quando esse termo aqui é muito pequeno, eu chego na teoria clássica. Quando esse termo aqui é importante, eu tenho os efeitos quânticos. Por isso, ele chamou esse, o Bon, na verdade, chamou esse termo aqui de potencial quântico. Repetindo, quando esse termo é muito pequeno comparado a todos os outros aqui, esse V aqui é o potencial clássico, supondo isso aqui, eu tenho as trajetórias clássicas. Quando isso aqui não é desprezível, aí eu vou ter outro tipo de trajetória. Isso aqui são outras considerações que não vale a pessoa um detalhe, não vale a pena fazer agora. Então, aí você tem o psi e tem o x, as duas coisas têm realidade. Na intervenção de Copenhagen, quando você tem o gato, aquela famosa gato chônica, uma superposição de gato vivo e gato morto, quando você faz uma medida, você tem a potencialidade de encontrar o gato morto e o gato vivo. E aí você põe, você postula um colapso que, por exemplo, esse ramo aqui do gato morto colapsa, a função de jantos só sobra isso aqui. Você precisa postular isso para dizer por que que só tem um resultado? Por que que desses dois resultados só sai um? Ou seja, você precisa explicar a unicidade dos fatos. Porque quando você faz uma medida, você encontra um resultado único e pronto final. A mecânica quântica do Copenhagen só consegue explicar isso mostrando um colapso. Aqui não. Aqui, porque além do psi, isso aqui representa a evolução da função de onda que ela se bifurca nessas duas funções de onda, quando você faz uma medida, você faz uma superposição, você tem uma superposição de gato vivo e gato morto dentro de um local. Aí você vai olhar para ver se o gato está vivo e está morto. A função de onda se bifurca em duas. Mas se você tem, além da função de onda, um ponto que especifica a posição do gato e todas as coisas, todos os átomos que constituem todo o seu sistema físico, esse ponto vai seguir uma trajetória e vai entrar em um dos ramos. Quando ele entra em um dos ramos, ele singulariza esse ramo em relação ao outro. Ele fica diferente desse ramo aqui. Então, isso faz com que você possa descrever uma medida quântica sem precisar do postulado do colapso. Aí, então, algumas coisas. Aquele potencial quântico quântico é altamente não local, por isso essa formulação não satisfaz as desigualdades de Bell, o que é visto experimentalmente, as desigualdades de Bell são violadas em experimentos e essa teoria também viola as desigualdades de Bell porque esse potencial quântico é altamente não local. As probabilidades não são coisas fundamentais nessa teoria, se é uma teoria mecânica na teoria dinâmica que você pode ter ou não probabilidades que nem na mecânica clássica, se você tem alguma ignorância sobre alguma coisa, você faz a mecânica estatística, mas aqui elas não são fundamentais. E ela tem uma realidade objetiva que é, no caso, aqui a posição da partícula, no caso dos campos é a amplitude dos próprios campos. e ela dá as mesmas previsões estatísticas da mecânica quântica padrão. Então, por exemplo, quando vocês, isso aqui foi uma coisa que me chocou muito quando eu aprendi sobre essas coisas, quando eu aprendo na graduação, como muitos de vocês estão fazendo mecânica quântica, as pessoas falam, a experiência da fenda dupla mostra que eu sequer posso falar de trajetória, porque eu lanço um elétron por aqui, lanço um elétron, aí ele tem a possibilidade de passar por aqui ou por aqui, e aí eu vejo aquela figura de interferência que é impossível de se explicar. Dentro dessa teoria de Brown-Libon, você pode calcular as trajetórias do elétron que estão aqui calculadas, está vendo? Essas são as trajetórias se o elétron chega aqui, ele vai ter essa trajetória aqui, se ele chega por aqui, ele vai ter essa trajetória aqui, ou se ele chega por aqui, ele vai ter essa trajetória aqui, se ele chega por aqui, ele vai ter essa trajetória aqui, você vê que as trajetórias aqui começam a oscilar, e no final das contas, você vê exatamente essa figura de interferência aqui, é como se o elétron está sujeito ao potencial clássico, mas ele também está sujeito a essa onda, essa onda da mecânica quântica, que vai informando a ele sobre a existência desses dois, dessas duas fendas aqui, e isso faz com que ele tenha essa trajetória um tanto esquisita, mas é uma trajetória, você calcula a trajetória e ela está aqui. Então, só para finalizar sobre isso, quando isso surgiu, isso já tinha sido pensado pelo De Broly, mas depois o David Bon melhorou, fundamentou melhor isso aqui, aí o Bell faz a mesma, faz outra observação. Em 1952, que foi quando o David Bon pela primeira vez publicou isso, e ele estava aqui no Brasil, inclusive, o David Bon, eu vi um impossível ser feito, foi nos peitos de David Bon, a subjetividade da versão ortodoxa, a necessária referência ao observador poderia ser eliminada, mas por que o Born, que é um cara famoso da época, não me falou dessa onda piloto, onda piloto porque, por que que é piloto? Porque você tem o elétron que está aqui andando e a onda que passa pelas duas fendas, o elétron passou ou por uma ou por outra, você mandou um elétron, ou ele passa por essa fenda ou passa por essa, tá? Mas a onda passa pelas duas e é essa onda que vai guiando os caminhos do elétron, por isso se chama onda piloto. Por que o Born no me falou dessa onda piloto? Apenas para nos dizer o que que ela tinha de errado, por que o Born nunca considerou por que essa onda piloto é ignorada nos livros textos? Ela não deveria ser ensinada não como o único caminho, e eu não quero dizer para vocês que esse é o único caminho, né? Eu quero mostrar para vocês, até falei para vocês, tem esses outros caminhos aqui, e até da própria Copenharia, tem esses outros caminhos aqui, tá? Não como o único caminho, né? mas como um antídoto contra uma complacência que prevalece para mostrar para nós que a imprecisão, a subjetividade, o indeterminismo não são forçadas em nós por fatos experimentais, mas por uma escolha teórica deliberada, né? Porque às vezes a gente tem a impressão que a figura, né? Da fenda dupla força a gente a ideia de que existe um indeterminismo quântico, existe uma subjetividade, né? E você vê que não, você pode formular uma matéria quântica onde isso não acontece. E aí, você pode aplicar isso para a cosmologia, aqui, isso aqui é uma coisa muito técnica, deixa para lá, e quando você aplica para a cosmologia, você entende, então, que a função de onda do universo não é uma função que fala sobre probabilidade, ela te dá uma lei de evolução, tá? Te dá uma lei de evolução, tá? De como a geometria e todos os campos vão andar. Através dessa equação guia aqui, isso aqui, não fiquem assustados com isso, a gente vai, através, olha, esse H aqui é a geometria, tá? Geometria espacial, tá? Então, a geometria espacial, isso aqui é derivada no tempo dela, a geometria espacial é a derivada funcional da função de onda do universo, da fase da função de onda do universo. E esse F aqui representa todos os outros campos da natureza, campo eletromagnético, elétrons, campo forte, tá? e a derivada deles também é a derivada funcional da fase desse funcional de onda que é solução da equação quântica para o universo. Tá? Então, é uma teoria dinâmica, não é sobre probabilidade e as probabilidades só aparecem quando você fala de subsistemas, né? Através de uma noção chamada de função de onda condicional, né? Por exemplo, como é que é essa ideia da função de onda condicional? É aqui que aparece a probabilidade, tá? Suponha que o universo só tivesse dois campos, FI1 e FI2, tá? E você tem, então, a função de onda, você resolveu a função de onda para o universo, você tem FI1 e FI2, tá? Vamos supor agora que a gente conseguiu calcular a função de onda, quer dizer, conseguiu calcular a trajetória para um dos campos. Quando a gente faz isso, e se a gente substitui aqui, pior. Aí, a gente vai encontrar uma chamada função de onda condicional, que é justamente o resultado de você colocar aqui, na função de onda geral, uma trajetória bohomiana, tá? E aí você encontra, na verdade, o quê? Um Psi de um tempo e de FI2. E aí você pode mostrar que essa função de onda condicional vai satisfazer uma equação tipo Strönger. E aí emerge toda a noção de probabilidade, que você tem uma equação de continuidade e tudo mais. Então, é uma teoria onde a função de onda do universo, do universo inteiro, ela não fala de probabilidade, ela guia, é uma função que dá a dinâmica do universo através dessas equações que são apenas de uma forma de um jeito formal, depois eu vou botar elas de uma maneira um pouquinho mais explícita para vocês. E, assim, quando é que surge a probabilidade? Quando a gente fala em subsistemas dentro do universo, o que é natural, só com subsistemas que a gente pode ter um conjunto de sistemas que a gente possa falar de probabilidade. É difícil falar de probabilidade para um objeto único como é o universo, mas dentro de subsistemas você pode falar de probabilidade. E aí, nesse caso, você acaba a energia, você acaba obtendo uma equação de Schoeninger para essas funções de ondas condicionais. E aí as ondas começam a funcionar a partir daí. Então, agora eu vou falar sobre aplicar isso para a cosmologia, mas antes eu gostaria de abrir para perguntas que devem ter muitas. Tem várias aqui. Arnaldo, eu vou te deixar falar porque ele tem escritores. Alô? Alô? Sim, sim. Alvinha? Bom dia. Bom dia, bom dia. Assim, por exemplo, eu coloquei algumas perguntinhas aqui que eu fiquei em dúvida dessa questão da mecânica quântica. E, por exemplo, eu até falei assim que eu achei que essa de Debrolimão ela até faz mais sentido que de Compeyac, se a gente for ver. É, bom, não, acho que faz mais sentido que de Compeyac faz. Acho que, na verdade... Porque teve até um experimento que eles puseram gotas de óleo, e carregados por ondas e faziam o mesmo efeito da onda piloto. Isso, exatamente. Mas, assim, esse é um experimento ainda clássico, não é que isso prova o Debrolimão, não. É uma coisa que, assim, te dá uma intuição legal do Debrolimão que realmente é uma coisa que pode acontecer na natureza, mas não prova o Debrolimão, não. O Debrolimão não é provado, tá? É uma alternativa bacana, mas não é provada, tá? Aí eu coloquei aqui, por exemplo, como que funcionaria essa violação da desigualdade Bell? É porque a desigualdade Bell, o que que o Bell mostrou? Que se você tiver... Quando você faz... Tem certos experimentos quantos, quando você tem os chamados estados emaranhados, quando você faz experimentos sobre esses estados emaranhados, quando você vai analisar as probabilidades que surgem dali, a única maneira de explicar aquelas desigualdades é através de uma não-localidade, de uma interação não-local. E, no caso do Debrolimão, esse Q aqui, esse potencial quântico, no caso de estados emaranhados, ele é altamente não-local. Então, a não-localidade aparece explicitamente. Ah, é aquele entrelaçamento. Isso, através... Isso, exatamente. Isso mesmo. e essa ação fantasmagórica distância é codificada nesse Q aqui, que ele é essencialmente isso aqui, que eu mostrei para vocês. Isso aqui é um caso simples, depois, mas pode ser uma coisa mais complicada, mas é essencialmente isso aqui. E mais duas coisinhas que eu fiquei também falando era, se a gente não pode eliminar esse observador clássico e quantizar o universo inteiro, que não tem esse efeito do observador no colapso da função de homem. Não, o colapso é descrito dinamicamente. É como se fosse um processo físico. Não é que tem um observador clássico que faz um colapso. É como se tem interações entre uma coisa com poucos graus de liberdade e uma coisa com muitos graus de liberdade. Acontece... A própria dinâmica quântica te induz a uma situação onde aparentemente aparece um colapso. Aparece, mas não é um colapso, mas aparentemente... Isso não seria um observador onipresente no universo inteiro, não é? Ah, seria alguma coisa fora do universo, mas aí a gente está calculando, a gente está pensando no universo é tudo que existe. Então, pronto. Então, não pode ter nada fora do universo. Se tiver alguma coisa fora do universo, a gente vai colocar ele no universo, porque o que a gente quer é falar sobre tudo. que existe, né? E eu tinha também, por último, dúvidas naquelas outras teorias, depois de repetir, sobrar tempo, dos vários mundos e histórias consistentes com o lápis espontâneo. É isso aí, bom, deixa eu ver se no final do curso, se vocês quiserem, eu volto se tiver tempo, né? Porque isso é longo também, eu teria que explicar com bem mais detalhes. Eu tenho um livro sobre isso, se vocês quiserem, então dá uma olhada. Seria bom, né? Tem um livro sobre isso, também já fiz artigos de revisão sobre isso, se vocês quiserem, dá uma olhada, mas assim, aí acho que a gente vai fugir um pouco demais daqui. Aí, se der tempo da última aula, tiver um tempinho, aí você volta com essa pergunta e eu explico melhor, tá bom? Ok, professor, Maria Delman pergunta, professor, e onde entra o princípio de incerteza para a XDP? Então, o princípio da incerteza, na verdade, a rigor, no nível fundamental, ele não existe, tá? Ele é um princípio devido ao fato de quê? Que quando você faz uma medida da posição, o que acontece? Você, uma partícula quântica tem uma posição real, tá? Ela tem uma trajetória real, real mesmo, realidade e objetiva. Mas, quando a gente for fazer uma medida da posição dessa partícula, qualquer medida que a gente faça vai interferir com a trajetória que ela tinha e aí você perde a noção de qual era o momento dela, tá? Então, o princípio da incerteza é uma coisa fenomenológica, não é uma coisa de princípio, é uma coisa fenomenológica. Então, na prática, o princípio da incerteza funciona, mas, fundamentalmente, ele não funciona porque, na realidade, olha só, essa partícula aqui, quando ela está aqui, ela tem uma posição, uma velocidade muito bem definida. Só que a gente, para ter acesso, a gente não consegue ter acesso a isso, tá? na prática, quando a gente for medir a posição dessa partícula quando ela está aqui, a gente vai cair na prática no princípio da incerteza. A gente vai medir essa posição com uma certa incerteza e com um aumento também com uma certa incerteza, de tal forma que de alta x, de alta p, seja maior que a h cortada, maior que a h cortada, tá? Mas, ele existe na prática, mas não fundamentalmente, tá? Bom, Luiz Demetro pergunta, é possível fazer uma versão relativística ou variante para a teoria de Turing? Então, você pode fazer uma versão, uma formulação relativística, sim, mas, nesse nível fundamental aqui das trajetórias dos campos, eles não satisfazem a... não satisfazem as transformações de Lorentz, tá? A relatividade em cita é violada nesse nível muito pequenininho, fundamental, nesse nível aqui das trajetórias mesmo dos campos, né? Da evolução dos campos. Mas, no nível das medidas estatísticas, que é só o que a gente consegue fazer em teoria de campos, todas as medidas estatísticas satisfazem a invarença de Lorentz, tá? Então, no nível da medida, restrita, a relatividade restrita é satisfeita, tá? Mas, no nível fundamental, não é satisfeita, não. Isso também foi um trabalho que eu mesmo fiz mostrando isso. E usando a teoria quântica de campos é possível? Oi? Com a teoria quântica de campos é possível? Sim, sim, sim. Sim, tem várias formulações de teoria quântica de campos usando a teoria de Broly bom, né? E, no final das contas, a gravitação é uma teoria de campos também. Então, ela tem que ser válida para a teoria de campos. E ela, ela pode ser formulada para a teoria de campos também. Só que aí, porque você tem que dizer o seguinte, quais são, o que tem realidade objetiva aqui? No caso de uma partícula, não relativística, você tem a função de onda e tem a posição da partícula, tá? A posição da partícula tem uma realidade objetiva. No caso de campos, o que tem realidade objetiva, na verdade, é um funcional de onda e a amplitude do campo, tá? Isso que tem realidade objetiva. Então, aqui, em vez de x ponto, vai aparecer a derivada do campo no tempo, tá? Aqui. Aqui é mais ou menos o que eu escrevi aqui, eu escrevi aqui, esse h aqui é a geometria espacial, que pode depender de x e t, tá? Então, ele é um campo. Então, a derivada no tempo da geometria é dada por essa relação aqui, ó, que é, ou seja, a derivada na fase da função de onda em relação à própria geometria, né? Então, isso aqui te dá a evolução da geometria no tempo. Bom, Bitor Peçanha, pode falar, ele quer perguntar. Oi, boa tarde, não, você também ouviu direito? Estou me vendo, estou ouvindo. Sim. Beleza, acho que você acabou tocando já um pouco na minha dúvida, só que acho que ainda não ficou 100% claro na minha cabeça que era quando você fala da questão do padrão de interferência, né, no modelo também de Broglie-Bohm, né? Isso, esse slide mesmo, que a princípio cada elétron deveria ter uma espécie de trajetória, né, tipo, assim como está descrito aí, mas uma coisa que ficou na minha cabeça, uma dúvida, que ficou na minha cabeça, que se eu me lembro bem, tipo, a questão é que esse padrão de interferência, ele vai existir se você não sabe por qual faixa, né, passou o elétron. Então, tipo, a minha questão é, tipo, e aí, quando você faz a medição, né, a partir do momento que você sabe por qual faixa o elétron passou, pelo menos, acho que esse é um dos argumentos para se postular, né, o colapso da função de onda, né, é que a ideia seria que esse padrão de interferência, ele some, né, e na verdade você acaba vendo só realmente um amontoado de elétrons, numa certa, ali associado, né, em frente ao lugar pelo qual ele passou, né, na faixa respectiva. Tipo, a minha questão seria meio que tentar entender isso, tipo, como é que nesse formalismo do De Broglie-Bomb a gente explica isso, tipo, esse, a princípio, né, você teria esse padrão de onda sendo formado se a gente não sabe por onde o elétron passou, mas a partir do momento que a gente sabe, ele para de existir. Tipo, isso não seria uma espécie de comprovação, né, entre aspas, assim, lucidamente falando, experimental, para que de fato você tem uma indeterminação, assim, tipo, fundamental mesmo, né, enfim, é, não sei, não seria uma espécie de comprovação para você poder pensar assim, né, que de fato você tem uma função de onda que ela de fato é afetada a partir da sua medição? Tá, tá bom, vamos lá, vamos responder assim, ótima pergunta, Vitor. Então, vamos lá, vamos, primeira situação onde você não está fazendo nenhuma medida sobre por onde o elétron passou, tá? A situação que você está jogando elétrons, vamos botar um por um, um por um, você está jogando elétrons, é, aqui na fenda, na fenda dupla, né, então ele pode ou passar por cima ou passar por baixo, você não está fazendo medida nenhuma, tá? e aí você tem a figura de interferência, né? Como é que o De Broglie Bom descreve isso? Porque aí, é, bom, em qualquer situação você sabe, é, quando você faz a conta de interferência, você tem que estipular uma função de onda inicial aqui, que em geral o pessoal põe uma gaussiana numa fenda e uma gaussiana numa outra fenda, né? Essa, essa função de onda, ela vai te dar a probabilidade de você, é, ter um valor inicial aqui, tá? Para a posição dela, tá? Então, digamos, eu joguei o elétron, tá? Aí ela, ela pode ter, ele pode, ele pode ter vindo por aqui ou por aqui e aqui estão as probabilidades de ele, a densidade de probabilidade de chegada aqui, né? Já que eu dei essa função de onda inicial, né? Você tem que dar uma função de onda inicial, senão você não consegue saber nada, tá? Então, você jogou um elétron, então ele tem uma probabilidade de ele, chegar aqui, aí ele vai chegar, vai fazer essa trajetória, joga o outro, aí ele tem a probabilidade de chegar aqui, tá? Ele vai fazer essa trajetória, aí joga o outro, aí ele pode, pode ser que ele agora pegue a fenda de baixo, você acha que eu estou com a mão só, aí ele tem a probabilidade de chegar aqui, tá? E aí vai ter essa trajetória, e assim por diante, aí você vai jogando um após o outro, você tem essa figura aqui, tá? Então, se você não fez nenhuma medida, dada a função de onda que descreve esse sistema, afinal das contas, você vai ter várias trajetórias chegando aqui, e aí, e está aqui a figura delas, e aqui você pode até dizer, bom, tudo bem, aí tem essa figura delas, agora vamos dizer, bom, mas agora eu quero saber por onde chegou o elétron, por onde passa o elétron, quando eu for fazer isso, aí vai entrar uma outra coisa na história aí, e aí a função de onda total vai ser diferente, aí a função de onda total vai ser diferente, e você pode calcular a função de onda total, e aí as trajetórias vão ser diferentes, e aí vão bater exatamente com uma figura que não é de interferência, porque houve uma mudança na função de onda total, porque o que você tem que usar é uma função de onda que descreve o aparatos como um todo, e isso é que vai guiar o elétron, então quando você põe alguma coisa que vai te determinar por onde o elétron passou, você muda a configuração toda, e aí a figura não é mais essa não. Você dizia que mexe na função de onda do sistema como um todo, o elétron como um aparelho, porque quando você comentou isso, eu fiquei um pouco encucado também, porque tinha uma questão de variáveis escondidas, que o pessoal fala bastante, e que a ideia dessa era é que elas não existem, e aí, como estava colocado, eu fiquei tipo, mas, então elas existem no final das contas? Pode existir, pode existir, na verdade, quem são as variáveis escondidas aqui? As variáveis escondidas aqui, você tem, o que você tem? Você tem a função de onda, e essa equação aqui para as posições, não relativística, tá? Então, como é que você determina o sistema? Você precisa da função de onda inicial, e aí você resolve essa equação aqui, mas você precisa da posição inicial também, tá? Certo. Acontece que a gente não tem acesso à posição inicial, quer dizer, se a gente for tentar saber qual é a posição inicial, a gente vai interferir no sistema, aí vai mudar o sistema. Ah, exatamente. Então, a posição inicial é que é a variável escondida, e ela é a variável escondida. Aí você, pois é, tem muito jargão aí nessa coisa, aí as pessoas falam, ah, mas as desigualdades de Bell provam que você não pode ter variável escondida. Aliás, tem até um teorema do Voyneur, antigo, que dizia que não pode ter, é o Voyneur? que você não pode ter variável escondida. Pode sim, e o De Broglie Bon é um exemplo de uma teoria que você pode ter variável escondida e mesmo assim satisfazer todos os experimentos da mecânica quântica. Qual é a variável escondida? É a posição inicial. E assim, o que o Bell diz aqui é exatamente isso, porque o Bell ele estudou toda, estudou o teorema lá do Voyneur, não sei o quê, e isso que ele está falando é exatamente, é um recado para o Voyneur, mas você fez um teorema que era impossível variável escondida. O teu teorema está furado, quer dizer, você fez hipóteses sobre as teorias físicas muito, 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 muito fortes, e por isso você chegou a um teorema que no final é inócuo, é irrelevante para falar a verdade. Entendi, mas então acaba que no final do dia a validade, a validade ou não desse teorema depende da interpretação, ou não? Não, não, o teorema do Voyneur é um teorema antes até de, eu acho que ele até antes, bom, ele é anterior, certamente anterior era coisa do Devin de Bonn, certamente anterior, mas ele faz hipóteses muito fortes sobre as partículas quânticas, sobre os sistemas quânticos, muito, muito fortes, que até uma pessoa do Copenhagen hoje em dia questiona, entendeu? São hipóteses muito fortes, então, na verdade, o teorema de Van Nomen ficou realmente inútil, né? Pode ser, entendi. Mas não é tanto questão de interpretação, não, é questão de hipóteses muito fortes mesmo, ele faz, e isso é que o Bell está sinalizando aqui, entendeu? Porque, você faz um teorema, é impossível ter variáveis escondidas, que sejam compatíveis com os experimentos da mecânica quântica. Aí vem o De Broglie, o Bon, depois, e exibem uma teoria que é totalmente compatível e que tem variáveis escondidas. Ela é totalmente compatível, então, pô, como é que é? Então, prova que o teorema está furado, não é um teorema, não é um teorema, não é que o teorema está furado, o teorema matematicamente está certo, só que ele faz hipóteses muito restritivas, ele não pensa em hipóteses um pouco mais gerais, né? Fisicamente, não é? Fica muito restritivo, matematicamente a teorema está completa, mas enfim. Isso, matemática, então, se você faz hipóteses muito restritivas para alguma coisa e desenvolver matemática, você vai encontrar resultados muito fechados, um pouco, não é? Por isso que ele fala, o Ivanão did not considerate, porque não considerou isso. Beleza, muito interessante. Obrigado, Nelson, valeu, 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 próximo. Ok, professor, João Ferreira pergunta, ele não entendi como essa teoria de Bohm elimina o colapso da função de onda, poderia falar mais sobre isso? Poderia. O que, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, então, vamos supor, a famosa experiência do gato vivo e do gato morto, você põe um gato ali, o Shone que pensou, você põe um gato ali, um gato dentro de uma jaula e tem aquele veneno lá que pode ser acionado ou pode não ser acionado, tá? Então, enquanto você não olha, o gato está numa superposição viva ou morto, né? Aí, quando você olha, ele ou está vivo ou está morto, tá? Então, o fato de olhar, você pode mostrar, inclusive, o Voinama mostrou isso e muitos outros, o fato de olhar faz com o quê? Você tinha, no começo, uma função de onda que descrevia a superposição gato vivo e gato morto. Quando você faz a medida, o que o Voinama consegue mostrar é que essa função de onda se bifurca em duas, tá? Com suporte diferente no espaço de configuração, tá? Uma função de onda com suporte no gato morto e outra função de onda com suporte no gato vivo, tá? Então, se bifurca nessas duas. Só que no final, você só observa ou gato vivo ou gato morto. Você não observa as duas coisas, né? Então, tudo que foi dito e a própria noção de descoerência e tudo mais que surgiu depois, pode explicar por que que não há interferência desse ramo da função de onda com esse ramo da função de onda, por que que não há interferência entre um e outro, mas foi que, na verdade, aparece um único fato. Isso não explica a unicidade dos fatos. E, para isso, você necessariamente tem que, no final das contas, pensar que em algum momento acontece um colapso. É uma coisa colocada à mão. Se vocês forem ver os postulados da mecânica contínua da integração de Copenhagen, tem lá o postulado do colapso. Após uma medida, a função de onda colapsa para um dos valores da medida, tá? No caso aqui, colapsou para o gato vivo, né? O ramo do gato morto foi embora. Agora, no caso do Hebron e Bon, são duas coisas que estão presentes. A função de onda, que bifurca essas duas coisas, tá? Mas, além disso, você tem a posição de todas as partículas que estão envolvidas ali no sistema físico todo. As moléculas do gato, os paredes de medida, o átomo que decai, o veneno e tudo mais, o gás venenoso, tudo lá. isso descreve uma trajetória nos espaços de configurações, tá? Essa trajetória sempre está dentro da função de onda. Então, quando chega aqui, ela vai ter que bifurcar ou para aqui ou para aqui. Para onde ela bifurca vai depender das condições iniciais. Você pode mostrar que essa probabilidade de vir para cá e a probabilidade de vir para cá está de acordo com a companhia, está de acordo com o seu quadrado, tá? Mas, então, mas se você pensa numa só, numa só evento, numa só trajetória, então, ela ou vai vir para cá ou vai vir para cá com uma certa probabilidade, mas, num determinado, num determinado experimento que você faz, que é único ali, ela, por exemplo, entrou aqui. Aí, a partícula entra aqui. Quando essa partícula entra aqui, repara, esse ramo aqui fica distinguido desse, porque esse é um ramo sem partícula e esse é um ramo com partícula. E o que justamente é uma coisa que o bom mostra e que é impossível você, por qualquer experiência, detetar esse ramo vazio. Todas as experiências que você fizer subsequentes, você só vai conseguir detetar esse ramo cheio. Então, esse ramo vazio continua existindo, tá? Mas, ele não tem efeito físico nenhum. Então, você não precisa falar de colapso. Ele continua existindo, mas ele não tem efeito físico nenhum. Toda a física está no ramo onde a trajetória do gato está. Então, você não precisa falar de colapso. Você não precisa do postulado do colapso. Professor, como você está detendo? São 2h35, faltam duas perguntas, professor. Pode fazer, pode fazer, pode perguntar as duas. perguntas. Então, Pedro Bessa pergunta, tem alguma maneira de estender a teoria de Bonn, de Broly para ser relativística, assim como o Dirac fez a partir da interpretação de Copenhagen? Então, a teoria de Broly de Bonn, ela pode ser aplicada à teoria de Campos, como eu falei, todas as medidas que envolvem probabilidades, sessões de choque, essa coisa, em teoria de Campos, todas elas satisfazem a realidade restrita, a invalência de Lorenz. O que não satisfaz a invalência de Lorenz é a evolução do campo em si, mas essa evolução do campo em si, exatamente como essas trajetórias aqui, essas trajetórias aqui, elas... Não mudou o slide. Não, não mudou? Mudou agora? Aham. Então, essas trajetórias aqui, elas não, você não consegue medir elas, porque elas estão meio que escondidas. Só em determinadas situações que você conseguiria medir, mas isso é uma outra coisa. Mas o que eu quero dizer é, a evolução do campo em si, ele não é, não satisfaz a simetria de Lorenz, mas todos os resultados experimentais relativos a esse campo e a todos os outros campos interagindo com ele, vão satisfazer a simetria de Lorenz. Agora, tem gente que procura pensar uma teoria de Debroulli bom que também seja invariante relativista nesse nível mais fundamental aí, mas isso é objeto de discussão, quer dizer, na verdade, não tem necessidade disso, não tem necessidade, tá? Porque, a não ser que você goste muito da simetria de Lorenz, mas não tem necessidade disso, porque, do ponto de vista prático, tudo satisfaz a simetria de Lorenz, todas as medidas interior de campos satisfazem, dentro da formação de Debroulli bom, satisfazem a simetria de Lorenz, tá? Bom, você respondia, Pedro Bessa? Respondi? Porfa, manifiesta-te. Ah, sim, tá ok. Falou que sim. Juliana, se nota, tem duas perguntas aqui. Mesmo com essas possíveis variáveis ocultas, a teoria se manteria não local, ou seja, você poderia ter variáveis ocultas, mas não aquelas sugeridas por Einstein para resolver o problema EPR. Ah, sim, quer dizer, essa é uma teoria de variáveis ocultas, que é a posição inicial, ou a configuração inicial do campo, no caso relativístico, mas ela é não local, ela é intrinsecamente não local. Isso é uma das coisas que faziam que o Einstein não gostasse do Debroulli bom. O bom conversou muito com o Einstein sobre isso, tá? O bom, ele começou a pensar nessas coisas, quer dizer, o bom começou a escrever um livro sobre mecânica quântica usual em, acho que, em 1950, ou 49, que é um livro, aliás, muito bom, que se chama Quantum Theory, eu acho. É um livro excelente, de mecânica quântica padrão, tá? Mas, quando ele terminou de escrever o livro, aliás, ele fala, é um dos poucos livros que fala com mais propriedade sobre a questão do colapso, quando ele terminou o livro, ele ficou muito incomodado com toda essa coisa de colapso e achou tudo muito indefinido, muito impreciso. E aí, ele foi pegar lá das coisas do Debroulli, desenvolveu e fez o Debroulli bom, né? Enquanto ele estava fazendo isso, enquanto ele estava pensando nessas coisas, ele conversava com o Einstein, só que o Einstein não gostava dessa não localidade. Ele queria uma teoria de variáveis escondidas local, isso realmente não é possível. Quer dizer, existe, assim, a grosso modo não é possível. O físico sempre imagina coisas muito loucas para tentar fugir da... mas, assim, a maioria das pessoas acha que realmente tem que ser não local, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, não. Em soma, então, uma teoria de variáveis escondidas local é praticamente impossível, então, isso realmente desagrada o Einstein, né? Mas o Debroulli bom é uma teoria de variáveis escondidas não local, que satisfaz todos os experimentos, e por ser não local não agradava a Einstein, né? Fico, são dois e quarenta pessoas, fico na pergunta, não sei o que você acha. Pode fazer, pode fazer a pergunta. como, 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 como o tunelamento é descrito pela teoria de Brulivo e se você depois pode dar o nome desse livro da mecânica urbana. É, o nome do meu livro é Teorias e Interpretações da Mecânica Quântica, Teorias e Interpretações, depois eu posso escrever aí pra vocês, mando uma mensagem pra vocês, tá? E o tunelamento é simples, é uma ideia simples, é, ah, você tem esse potencial aqui e não consegue passar, mas, se o seu potencial quântico abaixa o nível do potencial, aí você passa, tá? Então, o tunelamento acontece quando esse potencial quântico se torna efetivo e baixa o valor do potencial, aí a partícula passa, entende? É simples, o tunelamento é visto de maneira super simples em De Brolebon, tá? Bom, agora vamos em frente mesmo, tá? Sim, Então, vamos lá, vamos aplicar pra cosmologia. Então, olha só, vamos ver o seguinte, pra ver esse negócio da singularidade, vamos pensar o seguinte, a gente viu, a gente viu examinando o modelo padrão cosmológico, que quando o universo é muito pequeno que domina mais é a radiação mesmo, né? A pressão vai com a densidade sobre 3, que vai com aquele 1 sobre a 4, então, perto da singularidade, a gente pode usar aquela solução cosmológica que a radiação domina, que lembra, a gente calculou, até mostrei pra vocês no último aula, que vai com raiz de T, ok? Ela vai com raiz de T. Agora, muitas vezes as pessoas preferem, e realmente é mais cômodo, usar esse chamado tempo conforme aqui. O tempo conforme é justamente dado por essa relação aqui com o tempo cósmico, tá? Quando você vai pro tempo conforme, isso é super simples pra vocês fazerem, vocês podem ver qual é a relação, no caso desse A de T aqui, vocês podem ver qual é a relação entre o tempo conforme e o tempo cósmico. Vocês podem mostrar que a raiz quadrada do tempo cósmico, o usual que a gente está usando, é o próprio tempo conforme. Então, no tempo conforme, o fator de escala evolui muito, muito simplesmente, linearmente, no tempo conforme, tá vendo? É muito simples fazer essa continha, tá? Põe aqui o, integra aqui, põe o raiz de T aqui, integra, e vocês vão ver que o eta é raiz, o eta é a raiz de T mesmo, né? É só integrar, a raiz de T vai pra cima, o eta é a raiz de T mesmo. Então, no tempo conforme, que é esse tempo aqui, o A vai, varia com, é linear em eta. Então, aí, se você, que tipo de Hamiltoniana, porque agora a gente tem que pensar em quantização, né? Então, a gente tem que achar a Hamiltoniana. Que tipo de Hamiltoniana te dá uma trajetória para o fator de escala, que é linear nesse tempo conforme. Bom, uma trajetória linear no tempo é uma partícula livre, né? Então, a Hamiltoniana só pode ser da partícula livre, né? Então, isso aqui é ação, né? P, a primo, menos a partícula livre. Esse fator 4 aqui, por causa de uma normalização da constante Newton, não importa muito, não. o que importa é que é a partícula livre, a Hamiltoniana é simplesmente P2, né? É, aí foi assim, ah, professor, mas isso aí, cara, é muito, tudo bem, é uma partícula livre, aí você põe a sua Hamiltoniana aqui, porque isso é uma partícula livre? Pois é, mas se você pegar a Hamiltoniana que você obtém na realidade geral, tá? E impõe todos os limites de que você está numa geometria homogênese isotrópica, com a seção espacial praticamente plana, que você tem radiação dominando, quando você reduz essa Hamiltoniana, essa Hamiltoniana geral da realidade geral, e reduz para esse caso, você cai exatamente aqui, exatamente aqui, como não podia deixar de ser, né? Eu só coloquei assim porque fica mais intuitivo para vocês, né? Bom, isso aqui é uma partícula livre, né? O fator de escala está evoluindo linearmente nesse tempo código aqui, então é como se fosse uma partícula livre, a Hamiltoniana é simplesmente p², ok, tá? Mas eu digo para vocês que isso pode ser obtido da Hamiltoniana geral, da realidade geral para esse caso específico aqui. Bom, então simples, né? p². Então, qual é a equação de Schoen? A equação de Schoen é essa aqui, tá? É muito simples, vamos resolver ela, vou dar uma condição inicial de uma gaussiana, ou seja, uma distribuição gaussiana em torno do A, tá? Porque, repara, o que faz o papel do X agora é o A, né? O que faz o papel do X agora é o A, tá vendo? Faço uma condição gaussiana, né? Para o A, uma função de inicial, e aí, integrando, a gente chega nessa solução aqui, tá vendo? Essa é a solução, e aí, lembra? Trajetória quântica, trajetória quântica, o momento é simplesmente a derivada do A no tempo, né? Que é o TSDA. Se a gente faz isso aqui, tá? Talvez eu tenha escrito um fator 2 aqui, mas não sei, mas pode ficar tranquilo. Se a gente pega a fase aqui, a fase dessa função de onda, essencialmente como função de A, tá aqui só, né? Tá aqui, tá? O resto não interessa porque se você vai derivar em relação a A, não vai interessar, tá? Então, a fase como função de A tá aqui. Esse DADeta é a derivada dessa fase em relação a A que você pode calcular e isso é uma integração super simples e você encontra isso aqui, ó. Na verdade, eu deveria botar, em vez de A0, eu botar A, B, A do bounce, né? Porque A0, eu já falei que A0 era o fator de escala hoje, mas nesse caso aqui não é, não. Esse A0 aqui é o fator de escala mínimo. tá? Repara só, olha só qual solução que você teve. Eu tive A dieta igual a A sobre esse parâmetro A0 aqui, que é simplesmente a largura da gaussiana, mais 1 elevado a 1,5. Então, não tem singularidade, ó. Nunca é zero. A dieta nunca é zero. Primeira coisa, então, não tem singularidade ou a dieta nunca é zero. Tá? Além disso, uma coisa mais bacana ainda, quando esse eta é grande, não é maior que esse eta zero, esse número aqui é muito maior que 1. E aí, quando você tira a raiz quadrada, você recupera a solução clássica, né? Eta quadrada, raiz quadrada, dá o eta mesmo, você recupera a solução clássica. então, essa é uma solução que evita a singularidade por causa de efeitos quânticos, essa é uma trajetória de bom, e, além do que, ela vai para o limite clássico, para o limite da cosmologia padrão. Essa solução foi encontrada pela primeira vez por nós aqui, em 98, mas depois tem muita coisa em cima disso, né? Esse eta zero aqui, isso aqui está mais ou menos a qual vai ser o escalar de curvatura no ricochete, porque aí vai ter um ricochete, né? Na verdade, nesse trabalho, a gente obteve, isso aqui é o, no caso aqui, para as sessões espaciais planas, né? Então, na verdade, você vê o A vem, é o A dieta aqui, tá bom, pessoal? Tem o eta. Então, você vê o universo vem contraindo, tá? Classicamente, ele iria para zero, né? Classicamente, quando o eta é igual a zero, o A é igual a zero. Vai para zero, tá? Vai para zero, mas aqui os efeitos quânticos ficam importantes, e aí faz um ricochete e lança na fase de expansão aqui. Isso aqui é a medida daquele potencial quântico, O potencial quântico é praticamente zero aqui, aqui ele fica importante, é ele que causa essa espécie de bump aí, que evita singularidade, lança o universo na fase de expansão, e depois vai para zero de novo. Isso aqui é o caso para a sessão espacial com curvatura negativa, também ele vem descendo aqui classicamente, aí tem um bump, e aí vai praticamente, tá? Isso aqui é o caso com curvatura positiva, tá? Que aí é um universo oscilante, tá? Então, tem essas três possibilidades aqui, né? O que a gente tem trabalhado mais é nessa aqui, porque essas outras aqui têm umas dificuldades de se adaptar ao modelo cromológico padrão, né? Mas tem trabalhado mais nessas aqui, tá? Então, vocês veem que, assim, por causa dos efeitos quânticos, a gente evitou a singularidade, ok? Dessa forma aqui, tá? A gente depois generalizou para outras equações de estados, a gente já não põe o W, né? Mas aqui eu botei λ, desculpa. A gente generalizou para outras equações de estados, em todas elas, você obtém uma situação onde o universo é não singular, o A nunca vai para zero, tá? Esse aqui é o W, né? O antigo, que eu chamei de λ aqui. Esse tempo aqui é um tempo que não é exatamente o tempo conforme, mas é ligado a ele. Repare que, quando eu estou na radiação, quando W é igual a um terço, ou λ, no caso aqui, eu estou usando a equação de estados usando λ em vez de W. no caso do λ é igual a um terço, que é radiação. Isso aqui é, esse exponente aqui é zero, então esse tempo aqui é exatamente o tempo conforme. Então aqui é o tempo conforme, se você botar um terço aqui, isso vai dar um meio, que é exatamente a solução que a gente tinha antes, tá? Vamos ver, uma solução com poeira, W igual a zero. Aí, ó, esse tempo aqui é exatamente o tempo cósmico. você põe W igual a zero, você vai ter o A igual ao tempo cósmico elevado ao quadrado com um terço aqui. Quando T é muito maior que T zero, você encontra T a dois terços que é a solução cosmológica, padrão, clássica, quando você tem dominação de poeira, tá? Então, é, depois a gente fez a generalização para isso, a gente e outros colegas, né? É, Júlio, Fabre, lá do Espírito Santo, os caras fizeram essa generalização aqui. Quando a gente faz essa generalização, tá? A gente encontra essa solução geral aqui para várias possibilidades, né? E, é, é, nunca tem singularidade. Aqui é o campo escalar, gente, isso aqui é um gráfico de um campo escalar com potencial zero, tá? Mas tem soluções para potencial diferente de zero também. essas aqui são as trajetórias quânticas como a gente viu. No caso de campo escalar, pode acontecer situações onde você tem singularidade, não é toda a trajetória que é não singular, ou seja, é, você pode ter trajetórias quânticas que sejam singulares, tá? Outras trajetórias não são. E esse gráfico aqui foi obtido pela primeira vez em 2000, aí, com o Júlio Fábio e o Roberto Colistete, né? Então, isso é envolvendo campos escalares, né? Todos com bounce, todos com ricochete evitando a singularidade. Não, não todos em geral, né? Eu já falei que pode haver situações onde, trajetórias onde a singularidade não é evitada, né? Então, isso aqui são, são algumas das soluções, tá? Isso aqui também, a gente já obteve também soluções assimétricas, né? Então, são modelos sem singularidade. Essa aqui é a radiação dominando perto das altas temperaturas. Essa aqui é quando o campo escalar, sem potencial, domina. Isso aqui é chamado, isso foi uma coisa que o Zeudovitz pensou muito tempo atrás, é chamada matéria dura. O que é matéria dura? Matéria dura é uma coisa tão dura que a velocidade do som é igual à velocidade da luz, tá? A velocidade do som é sempre menor que a velocidade da luz, né? E a gente sabe que quanto mais denso o material, maior a velocidade do som. Então, se a velocidade do som chega à velocidade da luz, que é a maior velocidade possível, é a matéria mais dura que você pode pensar. E o Zeudovitz pensou que talvez fosse essa a matéria que descrevesse um universo tão denso assim, pertinho da singularidade, tá? E essa matéria dura justamente pode ser representada por um campo escalar com potencial zero. Ela realmente pode representar isso, tá? Então, é uma outra situação perto da singularidade que vale a pena ser estudada, e muita gente estudou isso, não só nós, mas depois o pessoal de Lume Contra Cosmology, tudo mais, né? Então, isso é uma outra possibilidade, tá? E todas elas têm limite clássico, se conectando com o modelo padrão agitando o creosíntese, tá? E do ponto de vista das equações efetivas, né? No nosso caso, no caso que a gente estudou usando a teoria de LeBron de Bonn, as trajetórias de LeBron de Bonn podem ser entendidas como no caso quando o potencial quântico se torna importante, como se tivesse ali também a presença de um fluido cujo fator de escala vai com 1 sobre a sexta. Repara, isso aqui não é um fluido real, é a modificação das equações é análoga à modificação que você teria se existisse um fluido que evoluísse com 1 sobre o fator de escala sexta e tivesse energia negativa. Energia negativa é uma coisa absurda, muito difícil de você entender. Então, nunca ninguém pensou nisso, né? Mas eu não estou querendo dizer que esse fluido exista, não. Eu só estou querendo dizer que a modificação quântica, ou seja, você tem uma nova teoria, você tem uma teoria que é mais abrangente que a realidade geral que envolve efeitos quânticos, esses efeitos quânticos fazem um papel de como se existisse, mas não existe, de como se existisse um fluido com energia negativa e que vai com 1 sobre a sexta. Então, quando você tem o roux aqui, a matéria real, ela vai com 1 sobre a cuba, 1 sobre a quarta, então, quando o universo é grande, esse efeito aqui é pequenininho, mas aí você vai chegando, chegando, o A vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai chegar num ponto em que esse termo aqui, negativo, se equipara com esse termo positivo e aí fica zero. Isso é exatamente o bounce. Quando isso aqui fica zero, aí é o bounce, porque o bounce é quando você faz o mínimo, né? O H, lembra, é a derivada no tempo do A. Então, é o mínimo, então, a derivada no tempo do A vai ser zero. Então, esse é o mínimo. E é claro que não pode passar disso, porque isso aqui tem que ser uma coisa positiva, né? Então, ele chega no mínimo e vai embora. Então, o efeito quântico funciona dessa forma aqui, como se existisse um fluido com energia negativa que vai com sobre a cesta, ok? No caso aqui da querida, no caso lá. Agora, por exemplo, na cosmologia quântica de laços, que é uma outra abordagem para a cosmologia quântica, eles encontram essa correção aqui. Esse roque aqui não tem nada a ver com esse aqui, não, tá bom, pessoal, é um número, esse roque é um número, é um número que é muito, muito grande mesmo, é muito grande, tá? É da ordem de 10 a 90 gramas por centímetro cúbico, que é uma coisa imensa esse número aqui, tá? E aí, olha só, quando o roque, pequeno, é um número que é da ordem de 10 a 80 gramas por centímetro cúbico, a densidade atual do universo é 10 a menos 29 gramas por centímetro cúbico, então esse número aqui é praticamente zero, não importa, né? Então, você tem a equação de Friedman-Joal, mas se a densidade do universo vai aumentando, porque o universo vai indo para o passado, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, o ar cada vez menor, vai chegar num ponto que esse roque vai ter essa ordem de grandeza aqui, 10 a 80 gramas por centímetro cúbico, aí o H é zero, tá? E aí, nessa situação, tá? Nessa situação, aí, você tem o bounce e depois você vai para a fase de expansão. Então, são dois regimes de quantização que levam a resultados diferentes, mas eles são equivalentes se o que domina o universo no bounce ali, no bounce na contração, é poeira, tá? Porque se for poeira, olha só, esse termo aqui é Rho 2 sobre esse Rho quântico, né? o Rho 2 vai ser 1 sobre a 6, que é exatamente esse termo aqui, tá? E o que é interessante é que se o que domina a contração do universo é um fluido tipo poeira, tipo matéria escura, você tem um... é... você tem flutuações da geometria que geram exatamente as coisas que se observam na radiação de fundo cósmico, e a gente vai ver isso na última aula, tá? Bom, eu só estou querendo dizer que quando o fluido que está dominando a contração é poeira, que vai com sobre o al cubo, essas duas modificações são idênticas, tá? Ou seja, esses dois resímenes de quantização são idênticas. E quando o fluido que domina a contração é poeira, é o melhor para descrever o que acontece depois na radiação de fundo cósmico, que é o que eu vou falar na última aula, tá? Mas, bom, esses são os modelos não singulares quânticos, tá? Esse tipo aqui vindo desses modelos que eu escrevi para vocês, que eu trabalhei, que vem da atoria de Broly-Bond, esse aqui vindo da gravitação quântica de Láss, que é uma outra abordagem para a quantização da cosmologia e da gravitação, tá? Bom, então é isso, eu vou falar mais coisas depois, mas vocês podem perguntar agora, tá? Ok, Luiz, Ternetro, pode falar? Alô, estamos vendo, professor? Sim, sim. A minha pergunta é a seguinte, é que o senhor comenta desses modelos sem singularidade e eles resolvem o problema da singularidade inicial, que é muito bacana, etc. mas eles possuem alguma previsão que pode ser observada com os dados hoje em dia? É isso que eu vou falar na última aula, tá? Vou falar sobre isso, tá? É uma coisa que as pessoas vão procurar, né? Eles conseguem se adequar bem ao que a gente já sabe, mas o legal seria diferenciar ele de um modelo que isso não acontece, né? Sim, com certeza. Vou falar o senhor, né? Mas eu vou... É, exatamente, é isso que eu vou falar na última aula, tá? Eu vou aguardar, daí eu tenho outra dúvida, eu já ouvi várias vezes, o senhor comentou aqui de novo, que não pode ter energia negativa. Por que exatamente não pode ter energia negativa? Não é um conceito muito claro pra mim. Mas, você é do ponto de vista quântico, se você tiver energia negativa, você não tem estado fundamental, então as coisas vão poder decair até onde você não poder mais, a não ser que tenha um mínimo negativo, um mínimo negativo até poderia ser, entendeu? Mas, mas é muito difícil você, dentro de uma teoria quântica, você, que a gente espera que é a teoria fundamental, você ter alguma coisa negativa com o mínimo, tá? Mas poderia até, tá? Mas, em geral, uma coisa com energia negativa, tem esse problema de instabilidade quântica, em geral, não é em sempre, mas em geral, tá? Mas existem exemplos de você poder ter energia negativa sem, mas isso tem que ser tratado com muito cuidado justamente por causa dessas instabilidades quânticas, tá? Ficou claro, é parecido com aquela situação do mar de dire aqui? É, pode ser, por que o mar de dire aqui é estável? Porque você completou ele, né? Mas se você não tivesse completado, e também porque os elétrons, tem uma, como é que chama isso? Não pode ocupar o mesmo estado, né? É, a discussão de Pauling, né? Isso, então, você não pode ocupar o mesmo estado, tá? Então, se você ocupa o mar de dire aqui, aí tudo bem, não tem problema. Mas se você deixar ele aberto, aí o negócio vai decaindo, e você pode ter energia infinita saindo, e você nunca viu isso, né? Não vê isso toda hora. Assim, quero dizer, energia negativa é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, ver se a teoria quântica associada vai ter estabilidade ou não, tá? Energia positiva ou não, tá? Pô, bem mais claro. Muito obrigado, Tchê. Não, não. Alexandre, pode falar, estabilidade. Ok. Boa tarde, Nelson. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Então, queria te perguntar se essas soluções de bounce, de bounce com de Brogibon, não as assimétricas, claro, elas são simétricas por reflexão temporal em relação ao bounce? Algumas são, tá vendo? Essa aqui que tá aqui, ela é, tá? Essa aqui que a gente obteve mais recentemente não são não, tá vendo? Não são simétricas. Essa aqui podem ser interessante porque elas podem talvez dar conta de criação de partículas perto do bounce, entendeu? Ou destruição de partículas perto do bounce. Quer dizer, é uma coisa que você explorava ainda também, tá? Mas você pode ter tanto simétrica quanto assimétrica, tá? Entendi. Então, você não teria, no caso simétrico, você não teria uma seta do tempo cosmológica mais, né? Não, tem, você imagina que nessa situação aqui, lá no infinito passado, tá? Você tem uma entropia praticamente zero, a entropia tá só aumentando devagarzinho e vai aumentar sempre, tá? Tanto aqui quanto aqui, tá? O tempo tá passando do passado pro futuro, apenas o... Você não pode associar o fator de escala com o tempo, tá? Não pode associar o fator de escala como sendo o tempo, né? Não pode associar, tá? Porque ele diminui aqui e aumenta aqui, né? Mas o tempo em si, ele tá, vai lá de menos infinito, passa pro zero e vai pro infinito, né? Ou de, se for cíclico, aí não de menos infinito. Vai de menos infinito, mas aí com o cíclico. Bom, essa é a história, tá? Entendi, entendi. Ok? Alguém mais, pessoal? São três horas, professor. Ah, eu nem vou falar mais aqui. Vitor Peçanha, pode falar? Ô, Nelson, desculpa, rapidinho que tomei a pergunta. Eu acho que é só... Não sei nem se é muito boa, sinceramente, mas é mais essa questão do momento do bounce, né? Meio que, tipo, que você comentou das... Tipo, você tem a princípio, né? Fenômenos, quânticos que levam ao bounce, né? Mas, tipo, a gente sabe descrever os campos, como é que eles estão se comportando nesse instante? Porque, tipo, a princípio não teria uma singularidade, mas o que está acontecendo com eles para gerar isso? Eu também... Não, sabe? Na verdade, isso aqui, quer dizer, você pode calcular que ele sabe o que está acontecendo com os campos, mas isso aqui é um efeito na geometria mesmo, tá vendo? porque eu até... Na verdade, os campos têm lá o seu comportamento, tá? Mas o que eu estou investigando, olhando aqui agora, é só o fator de escala, tá? E esse é um efeito no grau de liberdade que corresponde ao fator de escala que descreve a geometria espacial, tá? Que dá as medidas de distância, tá? Então, essa função de onda inicial, ela vai também mexer em quem é a densidade, em função do tempo e tudo mais, a gente pode calcular, tá? É tudo consistente com isso que está aqui, tá? Mas o que eu estou colocando é a ação dessa função de onda em relação ao fator de escala mesmo, tá bom? Ok? E aí o fator de escala é a geometria, em relação à geometria. Então, você tem a função de onda que te dá a dinâmica, tá? Para todos os campos, inclusive para a própria geometria. E aqui é o comportamento da geometria. É um bom dia de ser assistido. Obrigado. De nada, né? Arnaldo Oliveira, pode falar? Professor? Está ouvindo? Está ouvindo, estou vendo. Ah, sim. que eu ia falar, vamos falar, nesse balsing aí, se tivesse uma expansão contra a ação, a entropia ficaria flutuando entre baixa e alta? E a seta do tempo ficaria invertendo? Nesses ciclos, né? Bom, no caso dos ciclos, sim. No caso dos ciclos, você teria alguma coisa meio esquisita desse tipo, sim. Pois é. Diminuiria a entropia, depois aumentaria. depois vai o tempo para forne uma direção, depois inverte a direção, né? Não, mas aí no caso do ciclo, não, porque tem o seguinte, porque sempre o segundo ciclo vai ser muito maior que o primeiro. É sempre muito maior. Aí eu acho que tem que levar isso em consideração também. Não, mas olha só, é uma coisa super importante. A questão de entropia, quando entra a gravitação, é complicada, porque a gente não sabe qual é a entropia do câmbio gravitacional, tá? Então, essas perguntas, eu não consigo dar uma resposta boa, não. Posso falar sobre... Posso falar com ajetura, não sei o quê. É, não, porque a gente, a entropia do câmbio gravitacional ainda não foi definida. tem proposta, mas não é definida. Então, quando a gente está falando de entropia do universo, a gente tem que levar em consideração a entropia do câmbio gravitacional também. Então, a gente não sabe direito. Então, nesse caso do universo cíclico, tem que ver a entropia do câmbio gravitacional, o que está acontecendo com ela, tá? E, bom, aí é uma questão complicada, tá? Não é só... Não é só... Oi? Não é só a matéria em si, não, tá? Agora, as outras dúvidas que eu tinha, duas, era sobre a da matéria aí mesmo. O que seria esse tempo conforme? E se a matéria dura seria semelhante ao conceito antigo do hétero? Não, não, a matéria dura não é o conceito antigo do hétero, não. Ele é simplesmente um fluido que tem uma pressão... Então, o hétero também era rígido, né? Bastante lindo. É, mas eu não sei se era tão rígido a esse ponto. É, que tem uma velocidade do som... Não sei. Pode ser, pode ser. Muito interessante. Não sei, não sei. Não sei se você poderia representar o hétero assim. Mas é um campo, isso é um campo. Agora, na verdade, depois... A gente tem outros trabalhos onde você tem um campo escalar com um potencial... Então, ele não é um hétero, não. Mas acontece que, quando chega perto da singularidade, os efeitos do potencial do campo escalar ficam praticamente desprezíveis. Ou seja, o termo cinético fica muito mais importante. E aí, efetivamente, é como se você tivesse potencial igual a zero. Então, em trabalhos mais realistas, talvez, você tem um campo escalar que tem um potencial diferente de zero, mas quando você chega perto do bounce, essa aproximação de potencial igual a zero fica muito boa. Entende? Então, não é exatamente... Aí, nesse caso, realmente não é um hétero, não. Eu tinha falado o tempo conforme. O tempo conforme é um outro... Na realidade geral, você... O tempo conforme é um tempo que você obtém se você fica usando... você fica usando os fótons para medir tempo. É mais ou menos isso. Você fica usando fótons para medir tempo. Mas aí... É um tempo cosmológico. É um tempo cosmológico, é. É um outro tipo de tempo cosmológico. Mas ele é tão bom quanto o outro, tá? Ah, então tá. Obrigado. É só isso. Deixa eu chegar só mais aqui agora, adiante, que também existe... Tudo isso que a gente viu foi universos infinitos. Agora, a cosmologia quântica também permite falar sobre universos que foram criados, que têm tempo finito. Esses modelos, a singularidade é explicada, porque ela é resolvida através de esses efeitos quânticos. Mas, como o universo teve um começo, aí aqueles enigmas lá que a gente falou, se o universo teve um começo, que a inflação tem que resolver, eles vão se colocar. Aí você vai precisar de inflação. Então, esse tipo de cosmologia quântica aqui que eu vou falar vai precisar de inflação, tá? Mas é só isso. Mas tem duas, assim, bem arquetípicas, que são, primeiro, formulada pelo Hawking e pelo Hartle, que é a seguinte, que o universo, na verdade, no ponto de vista quântico, ele não tem... não existe tempo. A dimensão do tempo é uma dimensão do espaço também. Então, o universo simplesmente é. E aí acontece uma situação em que existe uma transição, onde, então, uma dimensão, uma das dimensões espaciais se transforma em uma dimensão do tempo e aí o universo começa a se expandir. Então, você não tem... Você chega... O universo vai definhando, mas chega num ponto que ele se conecta com uma bola, uma bola que, na verdade, não tem singularidade. Se você fizer um folheamento aqui, no tempo, isso é uma bola. Quando você chegar na folheamento, você vai achar aqui que a sua superfície é zero. Ah, tem uma singularidade aqui. Não, mas não é uma singularidade. O polo da bola é tão bom quanto qualquer outro. Então, você não tem singularidade. O que você ouve, o que aconteceu aqui, foi que não existia tempo e o tempo, de repente, foi criado. E aí o tempo é criado e aí o universo começa a se expandir. E aí tem que ser perto de um modelo inflacionário. E isso é o modelo do Rocking e do Rato, onde a gente postuma aquela função de onda, a condição de não-badre. Mas isso é... Não dá para entrar nesse detalhe aqui com vocês, não. Estou só citando que existe essa possibilidade também. Uma outra que foi aventada também no passado é esse tunelamento do nada, feito pelo Vilenk, que já foi até abordado aqui. Então, por exemplo, a equação quântica que descreve a geometria numa situação muito simples. Esse é um modelo muito simples que pode ser generalizado para várias coisas mais complicadas. Então, o que ele pensa? Ele pensa numa situação onde você tem um universo que é homogêneo isotrópico com curvatura positiva e uma constante cosmológica. Então, a equação para a função de onda, nesse caso, é isso aqui. É muito simples. Então, se você passar para lá, é como se você tivesse uma equação para um estado estacionário com um potencial desse tipo aqui. Se eu escrever o potencial, aquele potencial tem essa forma aqui. Repara. Ele vai... Onde é que está o potencial? Desculpa. Então, o potencial é a2 menos λ4. Esse é o potencial. Então, ele tem essa forma aqui. A2... Depois, o λ4 começa a dominar e isso cresce e vem para cá. Então, esse é o potencial dessa equação quântica para a gravitação. Só que ela tem a cara de uma equação de Schrodinger estacionária. E aí, o que o Wienerken pensou? O A igual a zero é isso aqui, esse ponto aqui, que ele chamou de nada. Então, ele diz, o universo nasce de um tunelamento do nada. Então, ele nasce desse tunelamento do nada. E aí, quando chega aqui, nesse tunelamento, aí está valendo as equações clássicas e aí ele começa a se expandir aceleradamente, que é a fase inflacionária, que depois vai ser complementada por outras coisas. Então, esse é, de novo, uma outra ideia de um universo que é criado através desse tunelamento do nada. Então, tunela. Porque, simplesmente, isso aqui, se vocês olharem para cá, isso é uma equação... Você pode entender isso como uma equação de Schrodinger. independente do tempo, uma equação de Schrodinger estacionária, aqui você botaria a Epsi, né? Botaria a Epsi, mas aí você tem que botar a E igual a zero aqui. A E igual a zero. Epsi mais o E igual a zero. Então, a energia total desse sistema é zero. Então, se a energia total é zero, ele nasce do nada, pode tunelar, e aí começa a se expandir, classicamente, nesse limite clássico aqui, como se fosse uma solução inflacionária. Então, esqueci de falar uma coisa importante mesmo, que isso aqui é como se fosse uma equação de Schrodinger estacionária com energia igual a zero. É igual a zero. Então, essa é a ideia do Vilenk, né? Então, são duas maneiras de... de certa maneira, aí vocês têm que ver se... depende do que a pessoa pensa. São duas maneiras de resolver, de certa forma, o problema da singularidade inicial, mas com uma criação do universo. No caso aqui, uma criação do tempo, e, no caso aqui, uma criação do próprio universo, do nada, né? Então, essas são duas outras possibilidades. Nesses casos aqui, demandam, vão demandar, como a gente viu, vão precisar de uma inflação depois. Os modelos com bounce, que não têm singularidade, esses que estão aqui, não precisam necessariamente de inflação depois, de inflação aqui, né? Porque eles podem dar conta naturalmente daqueles enigmas que eu contei para vocês, né? Bom, então, é isso. Essas são as possibilidades todas de quântica e, a próxima vez, eu vou falar, então, sobre as perturbações, esses modelos, de como essas perturbações geraram as galáxias, aglomeradas de galáxias que hoje existem no universo, como isso vai ser verificado pelas observações, da radiação de fundo, das medidas de estrutura em larga escala e é bom ver isso na próxima vez, tá? É, tem que perguntar. Eu vou começar. Arnaldo, eu vejo que vocês fazem um comentário, que é participar. Aunque, ah, pero a Piero Molinari aqui, deixa eu ver aqui. Piero Molinari, ele pergunta, nesses modelos de Bolsen, a época de contração do fator de escala ocorre de tal forma a preservar a isotropia e homogeneidade. Qual seria a ordem de grandeza de raio mínimo? Entre aspas, esses modelos. Certo, é uma boa pergunta, excelente pergunta. Então, essa foi uma questão muito importante, né, para esses modelos com bounce aqui, né? Porque as pessoas pensavam, se esse universo está contraindo aqui, a gente sabe que o universo não é perfeitamente homogêneo e isotrópico, senão a gente não estaria aqui, né? Então, poderia acontecer de essas pequenas estruturas que estão aqui crescerem, 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 de tal forma que quando chega aqui você tem uma profusão de buracos negros de coisas muito inomogêneas e aí você tem um mouse totalmente maluco que provavelmente não daria nessa fase de expansão aqui um universo muito homogêneo e isotrópico, né? Então, esse era o problema da instabilidade, né? Mas o que a gente mostrou, meus companheiros, e eu e outros caras também, é que se você tem essa contração de um universo muito rarefeito e você diz que essas perturbações que geraram as estruturas do universo são flutuações de um vácuo quântico remoto lá no passado, essas flutuações elas vão se amplificando, mas elas não se amplificam o suficiente para acabar com a homogeneidade e isotropia do fundo. E elas vão crescendo quando elas passam pelo ricochete, elas conhecem mais um pouco, mas elas continuam ainda pequenas aqui, tá? E só mais tarde com a própria auto-interação delas que elas vão formar as galáxias, aglomerar as galáxias, estrelas, tal como nós vemos, tá? Então, se você supõe que aqui, ó, essas flutuações que deram origem às estrelas, galáxias e tudo mais que existe hoje no universo se originaram com flutuações do estado quântico primordial, aqui atrás, tá? Elas nunca crescem de tal forma a eliminar a homogeneidade e isotropia da geometria de fundo, tá? Isso foi mostrado em artigos tanto envolvendo perturbações de densidade, quanto perturbações envolvendo os gravitacionais, quanto perturbações envolvendo campos vetoriais, tá? Então, tem estabilidade, que é uma das coisas que eu tinha falado lá no começo, né? Lembra que eu falei lá no começo que um dos problemas que as pessoas deixavam de lado os modelos com ricochete era que eles achavam que eram instáveis, a gente mostrou que sob essas condições eles são estáveis, e assim vários outros colegas também, né? Também já se convenceram de que eles são estáveis mesmo, tá? nesse sentido, né? Bom, quero, por favor, quando puder, dá uma feedback. Agora, Luiz Demetro, pode falar. A gente já está sete minutos a cá. Se carrega. Alô, professor, estamos vendo? Estamos vendo. Nos últimos dois modelos, que o senhor comenta que o universo teve o início, né? Que ele veio do nada, eu queria esclarecer o que a gente está tratando por nada ali. Se refere a um estado de vácuo quântico ou nada a ver? É uma ausência de matéria e espaço e tempo tudo. É uma coisa meio mal. É a ausência de tudo. O que o vilém que impeça é isso mesmo, é a ausência de tudo. E aí, as coisas são criadas por um tonelamento quântico. Mas o que se tunelou é uma função de onda? O que está tunelando? É o universo em si. É o universo. O universo todo tunelando. É esquisito. É esquisito, eu também acho, mas bom, é um... Eu também acho esquisito, meu amor. É uma coisa que está aí, as pessoas examinam, estudam. Eu também acho esquisito, mas não sei muito o que falar, mas... aí vai de acordo com o gosto de cada um também. Entendi. Mas assim, eu acho que o mais importante dessas coisas, porque é o que eu falei logo também na primeira aula, às vezes a gente tem muita... Como é que eu vou dizer? Tem muita... Tem muitos pressupostos filosóficos e coisas assim atrás da gente. O mais importante é assim, bom, não sei muito bem o que isso quer dizer, mas quais as consequências observacionais disso? é isso que o pessoal vai atrás, entendeu? Se tiver alguma consequência bem individual, bem diferenciada para esse tipo de modelo aqui, aí a gente vai começar um pouco a pensar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia é assim, vamos ver se tem alguma consequência observacional que possa identificar essa proposta como sendo doar uma boa proposta. Mas não é uma coisa que eu faço, eu prefiro estudar outras coisas, mas se quiser, eu prefiro as outras me são mais razoáveis, mas eu tenho que falar sobre essa porque algumas pessoas trabalham com isso. Perfeito. Muito bem. Muito bem, obrigado. João Silva pergunta, professor, se o universo for cíclico, então, não poderíamos considerar que haveria uma quantidade diferente de elementos químicos diferentes no universo? Mas o universo cíclico, o que acontece é que vai ter um momento no futuro que vai ter tanta... Uma expressão vai ser tão forte que vai tudo se diluir no espaço, tudo, tudo se dilui no espaço. Então, você perde tudo. Aí ele começa a voltar e, quando ele começa a voltar, aí as partículas começam a ser criadas. Aí faz o bounce, aí cria as partículas, cria a matéria toda e aí tem o universo do jeito que a gente conhece, aí ele vai expandindo, vai expandindo, aí depois ele expande muito aceleradamente, dilui tudo de novo, então fica densidade praticamente zero ou densidade grande, densidade praticamente zero ou densidade grande. Então, tudo que é criado no universo anterior acaba se dissipando no universo seguinte, entendeu? Tudo que é criado no período anterior é dissipado no começo do período seguinte. Não sei se ficou claro. Aí, dá um feedback, por favor. João, Arnaldo Oliveira, você pode falar? Professor, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu falar. assim, esse, eu fiquei assim, meio encabulado com essa criação do nada, né? Porque é o seguinte, eu não cairia naquele ex nihilo new fit, que é o nada não surge do nada? Não, é bom, é. Porque não tem matéria, não tem energia, não tem espaço-tempo. Como que vai tunelar o quê? Não tem função de onda, não tem nada? Não tem nada, mas é é uma proposta que foi dada, é isso que eu estou te dizendo. Tem que descartar, porque não faz sentido. Não tem lógica. Não, mas a questão, não, não é questão de não ter lógica, não é questão de ver se o que sai daqui é alguma coisa que vai ter alguma assinatura bem específica ou não, tá? Não sei, tem que ver isso, tem que ver isso. se você perguntar para o Wilenck, ele vai te dar um sentido, tá? Seria bom, né? Obrigado, né? João Silva falou que sim, que ficou clara a pergunta. Agora, Débora Dalma, com respeito para os universos cíclicos, mas, ela diz, mas isso não deixaria um rastro na partícula com a memória do período anterior? Não, não tenho, essa memória vai praticamente dissipada, tá? Não tem memória, não. O que acontece é que cada vez mais no próximo ciclo, a expansão é num volume cada vez maior, tá? E o bounce é cada vez um tamanho, o raio mínimo é cada vez maior também, tá? É mais ou menos isso, é uma figura que eu mostrei lá no começo, tá? Tá. A Débora falou, ok. Bom, já são três e meia, professor. É, bom, vamos parar então, né? E aí, amanhã, a gente fala sobre, sobre essa coisa do, sobre, sobre as perturbações dos modelos cosmológicos, né? E tudo mais, ok? Piero, tem duas perguntas aqui, Maria, vai fechar a sala, eu vou pegar de novo e vou passar para o professor, vou passar para o seu WhatsApp, tá, professor? Tá bom, tá bom. as duas perguntas que ficaram. Tá legal. Porque aqui vai fechar a sala. Tá bom, então, melhor ir saindo, ok? Então, abraço até amanhã, pessoal, até amanhã para todo mundo. Até amanhã, pessoal, obrigado por tudo. Tá legal. Tchau, tchau, um abraço para todos. pessoal, pessoal, vamos ter lendo as perguntas, dá para entender, consultar aqui tudo. Dá, dá, dá para entender, sim, tá tudo bem. E aí, também. 한테, então, tá. Então, tá.